Olá, bom dia! Hoje é dia de eleição, mas também é dia de lida no campo. Afinal, a produção de alimentos não para e uma das atividades em crescimento em Santa Catarina é o vinocultura. No Agro Saúde e Cooperação de hoje, vamos mostrar que a produção de ovelhas gera, além da carne, o leite, o queijo e muitas delícias que vão para a mesa do consumidor. Da ovelha também vem a lã do nosso vestuário e aqui na capital tem a cooperação de um projeto muito importante de inclusão social. Céu azul, praia e sol. Possibilidades que Florianópolis tem de sobra. Mas o que nem todo mundo sabe é que a capital catarinense também abre espaço para experiências rurais. E hoje a gente vai visitar um projeto que tem as ovelhas como protagonistas. E por meio delas, muitos caminhos se abrem. E aqui nesse cantinho afastado da movimentação da cidade, esse pequeno rebanho de ovelhas da Universidade Federal de Santa Catarina oferece possibilidade de estudo para os acadêmicos lá da instituição. E aqui, além desses estudos, também saem muitos projetos sociais. E um detalhe, a lã desses animais é 100% orgânica. Este é o núcleo de pesquisa e extensão da fazenda ressacada da UFSC. Um lugar para fomentar a sustentabilidade dos agroecossistemas, o que se reflete também na criação dos ovinos. A certificação orgânica tem uma legislação bastante estudada e desenvolvida no Brasil. A legislação promove o uso de produtos naturais, porém ela segue as mesmas legislações sanitárias brasileiras. Esses animais devem ser criados soltos, eles devem se alimentar com alimentos frescos, eles têm que ter a capacidade de expressar todos os seus comportamentos naturais para a espécie, como é a vida de um ruminante. A lã extraída das ovelhas é destinada a um projeto de pesquisa da universidade chamado Ovelhas Azuis. São lãs que têm mais valor de mercado? São. Então a gente pode criar peças que possam ficar em contato direto com a pele, sem pinicar, sem alergia. Ela é muito branca também. Isso é uma outra qualidade que a gente busca na lã. Que ela seja clara para que a gente possa usar diferentes tipos de cores. E por falar em cores, o Ovelhas Azuis tem esse nome justamente pelo trabalho que envolve a coloração da lã. O azul vem de um pigmento extraído de uma planta. Esse já é um pigmento preparado, né? A gente extraiu da planta, que é o índigo blue, né? Que chamam. E antigamente as lavadeiras lavavam as roupas com anil, porque ele ajuda a clarear as roupas também, né? A gente mergulha, né? Essa lã, deixa um tempinho ela ali dentro, para que ela absorva esse pigmento. E depois em contato com o ar, ela se torna azul. Vai de verde para azul. Então a planta é indigoferas fruticosa. Ela está sendo estudada aqui no núcleo de pesquisa também. E é graças a essa planta, né? Que a gente consegue fazer uma fermentação e extrair essa cor azul, que é uma das cores mais antigas do mundo. Quando chegaram os colonizadores, eles chamavam essa cor de ouro azul, porque o preço por quilo dela era extremamente alto e era uma cor muito requisitada também, né? A intensidade da cor varia de acordo com a quantidade de banhos. Para chegar num tom que a gente sente que dá para comercializar ou fazer um produto, é no mínimo cinco banhos, assim, para ele ter uma resistência maior também, né? Beleza nas cores, na forma diferenciada de criar os animais e também na relação entre pesquisadores e comunidade. Toda lã que vem da tosquia das ovelhas é lavada de forma, assim, totalmente manual pela equipe do projeto. Depois é colocada ao sol para secar. E agora chegou a hora de abrir a lã. Essa etapa que acontece para que uma outra muito importante venha na sequência, que se chama cardar. Mas essa etapa de cardar não acontece aqui, não. Vai acontecer num outro lugar. A 16 quilômetros do projeto da Universidade Federal, no bairro Campeche, o Instituto Compassos atende pessoas com deficiência e mulheres em situação de vulnerabilidade social. E é aqui que a Ágata está ajudando a cardar a lã que veio do Ovelhas Azuis. O que nada mais é do que escovar de pouco em pouco a lã para esticar as fibras. E agora, com os fios já cardados, é hora de começar o processo conhecido como feltragem. A gente fez duas camadas de lã, uma nesse sentido das fibras e a outra nesse sentido. E aí agora, com a água, com o sabão, a gente vai... Vai ajudar elas a se entrelaçarem, assim, melhor, firmarem. Isso. Depois a gente vai para o próximo processo. E agora que já abaixou um pouquinho mais, a gente pode fazer um pouquinho mais rápido. Isso. No começo era mais delicado. Bem devagarinho, para não tirar a lã do lugar. E assim, construída a várias mãos, aos poucos a lã vai tomando forma. Vai se transformando em tecido que dá origem a peças únicas, totalmente artesanais e cheias de história. Esse processo, nós não estamos falando de nada novo. Isso é permeado por história. É milenar mesmo. Nossa, isso vem desde os primórdios. Se o homem chegou aonde está, é graças à lã da ovelha. É graças a esse animal, né? Então, aqui vocês têm tanto a lã in natura, como o ecoprint, o tingimento pelo índigo, a impressão botânica no tecido, que é o que nós usamos para fazer almofadas, que são preenchidas com a lã de ovelha, né? O projeto Ovelhas Azuis tem uma função muito importante nisso. Porque se você pensar que esses trabalhos foram feitos com pessoas com deficiência para a sociedade. Oportunidade de inclusão e aproveitamento do que a natureza oferece. Caminhos necessários para um mundo em harmonia. Isso é um sonho, né? Mas eu nunca imaginei que chegaria nisso. Hoje eu venho desse ciclo fechar, então a gente produz algo que serve para um outro objetivo, que agrega pessoas, que ajuda a comunidade. O que começa com ovelhas felizes no campo resulta na alegria de quem passa pelo Instituto. É capacitação, autonomia e valorização das pessoas. Você gosta de estar aqui? Adoro! A criação de ovelhas movimenta a economia em vários sentidos. Na cidade, gera oportunidades de negócios com a venda de produtos derivados do leite. E no campo, representa novas alternativas de renda com a produção de queijos premiados. Continuamos no Campeche para visitar este empório que se destaca por um motivo especial. Opa, tudo bem? Olá, tudo bem? Tem queijo Minas? Não, aqui eu só tenho queijo catarinense. E entre essa gama de produtos catarinenses, muitas opções feitas com leite de ovelha. Hoje eu tenho aqui para te mostrar os licores, né? Que são feitos à base de doce de leite de ovelha. Então tem o creme de doce de leite de ovelha e tem o creme de doce de leite com pistache. E o doce de leite de ovelha, que é um dos produtos... Esses aqui são os produtos que eu mais vendo na loja. Desde que eu abri a loja, é o que mais sai. E em meio ao trabalho de tornar os produtos catarinenses mais conhecidos, um reforço para popularizar aqueles derivados do leite de ovelha. Quando eu ofereço um queijo de ovelha, o pessoal já fala, ah, não gosto, é muito forte. Não, você está confundindo, o queijo de ovelha não é forte, está confundindo com cabra. Ah, mas qual que é a diferença? Tipo, ovelha é ovelha, cabra é cabra. Mas aí eu acabo tendo as duas opções, o pessoal prova e fala, meu Deus, nossa, como que pode? Não tem esse gosto forte. E por falar em queijos de ovelha, a gente volta à Universidade Federal para conversar com a Michele, pesquisadora formada em ciência e tecnologia de laticínios. Ela é nada menos que uma das responsáveis pela criação de uma lei estadual que regulamenta a produção de queijo de leite cru em Santa Catarina. Quando eu iniciei o trabalho junto com os produtores de queijo artesanal, a maior reclamação deles é que as legislações existentes não contemplavam a realidade deles. Eram utilizadas normas industriais nos pequenos estabelecimentos. Então se exigiam coisas deles que eram muitas vezes impossíveis de serem atendidas. Então o nosso trabalho foi ir ao campo, conhecer a realidade, perguntar para eles por que que vocês não têm inspeção dos seus produtos, e eles relatavam para a gente. E depois disso a gente publicou o nosso trabalho na revista científica e posteriormente nós tivemos a oportunidade de fazer a redação da lei do queijo artesanal, que foi feita em várias mãos junto com os produtores mesmo. E graças ao trabalho da pesquisadora, hoje os queijos de leite cru puderam ser regularizados e vendidos ao mercado. Bom para quem produz e para quem pode experimentar produtos de qualidade única, como o queijo artesanal de ovelha. É maravilhoso. Nossa. E sabe os produtos que a gente viu lá no Empório, em Florianópolis? Pois é, eles ganham ainda mais identidade quando conhecemos a história por trás deles. E é por isso que viemos ao Alto Vale do Itajaí. Petrolândia, a cidade conhecida na produção de fumo, de cebola e também na pecuária leiteira, agora se destaca por um outro motivo bastante especial. É a produção de queijos de ovelha. E aqui eu tenho queijo colonial e queijo perimbó. Duas delícias que já receberam diferentes premiações. A lida no campo começa cedo e às sete e meia da manhã o queijo já está quase no ponto. Um trabalho feito pela Rosângela e pelo filho Cauê. É dia de produção de queijo colonial de leite fresco de ovelha. Receita autoral desenvolvida pela Rosângela. Isso daqui é a gordura do leite de ovelha que ele... Ó, tá vendo? Uhum. E agora aquece, daí tira o soro, daí coloca o sal e daí pode enformar ele. E na hora de enformar, esse pano envolto à massa é essencial para garantir que fique uma textura bem lisinha. Também é importante tirar o excedente de soro apertando o queijo assim com as mãos. Após isso, é adicionado um peso por cima de cada uma das peças para prensar. Então, esse peso aqui vai... Esse peso, ele vai ficar assim agora até amanhã cedo, às sete e meia, oito horas da manhã, a gente... Vinte e quatro horas, aí um pouquinho mais. É, a gente vem, tira eles da forma, eles saem daqui, vão para a câmara de maturação, lá e eles ficam por 60 dias maturando. Outro queijo produzido na propriedade é o perimbó, conhecido como queijo azul. Também é maturado por 60 dias. Mas nesta receita, o diferencial é o uso do mofo Penicillium roqueforte, o que confere a cor azulá das peças. Os nossos queijos, eles são inoculados mofo, mas não é maturado tanto tempo e ele não entra dentro do queijo, ele fica só em redor. Tanto o perimbó, tanto o colonial de ovelha. Antes de a gente vender para o consumidor, a gente lava ele, é uma coisa permitida por lei, porque o objeto dele está bem branquinho. E como o segredo do sucesso é sempre ter bons parceiros por perto, a Rosângela contou com ajudas que foram essenciais para o seu negócio. Esses novos rurais, né, que não são aqueles filhos de agricultor tradicional e tal, então eles acabam procurando a Ipagre por apoio técnico, né, para também, inclusive, claro, acesso ao crédito. Eles nos procuraram, a gente sabia dessa linha do governo do estado, que financia, na época, era 40 mil reais, e através desse financiamento, então, a gente conseguiu fazer a construção da agroindústria, né, para que eles pudessem, então, produzir de maneira legal, de maneira correta, segura, para estar trazendo para esse consumidor um produto seguro. Desde 2017, fazendo queijos, os resultados têm aparecido cada vez mais. A Roustique foi a primeira queijaria do país a receber o selo artesanal do Brasil para queijos feitos de leite cru de ovelha, e coleciona ao todo oito medalhas no Prêmio Queijo Brasil. E o carro-chefe é o perimbão, é o mais vendido. É o mais vendido, e é o famoso, é o mais famoso. Além disso, é muito gostoso. E as maturações, normalmente, de quanto tempo vocês fazem as maturações do perimbão? O perimbão é 60 dias de maturação, o colonial é 60 dias de maturação, o tipo pecorino, ele tem 6 meses de maturação, e esse queijo aqui, ele já foi um queijo maturado por um ano, que a gente faz, daí o processo dele, e ele fica o queijo fino daí. Ele é muito bom. Ele é muito bom. A maciez. O rebanho de ovinos de Santa Catarina ocupa a 11ª colocação no cenário nacional, com cerca de 348 mil cabeças. O investimento nessa atividade tem diversificado as atividades no campo, principalmente entre a agricultura familiar, gerando impacto desde o melhoramento genético até o turismo rural. E nem só de pecuária leiteira para a produção de queijos vive a ovinocultura catarinense. Tem produtor buscando diferenciais competitivos para atender o mercado. O foco dessa propriedade é o melhoramento genético, um trabalho que começou em 2021. E a expectativa é que dentro de um prazo de 5 anos, essa propriedade consiga alcançar a linhagem de animais puros de origem. Quem toca as atividades por aqui é o Guilherme, que conta com a ajuda da esposa Camila. Ele é agrônomo e se divide entre o cultivo de mirtilo e a ovinocultura. A criação do rebanho começou em 2008 e, com o passar do tempo, o Guilherme começou a fazer a seleção das ovelhas. Então, hoje nós estamos na segunda geração de animais puros já, né? Nos puros por cruza, né? E em breve vamos chegar nos animais P.O., que são os objetivos, são os puros de origem. E quando chegar lá, daqui a uns 4 ou 5 anos, os planos é que possa comercializar as ovelhas para quem procura exemplares com material genético certificado. Uma possibilidade de mercado, né? Venda de fêmeas com maior valor, já que elas vão ser puras, né? De vender algum reprodutor também. Em meio aos cuidados com os animais, a gente acompanhou de perto uma outra atividade feita pelo Guilherme, a produção de pelegos. Foi uma forma de garantir renda extra e, ainda, a continuidade de um saber artesanal que tem diminuído com os anos. É mais um destino para os nossos produtos, né? Com qualidade. A visão de complementar a renda e explorar novas atividades também é uma realidade na propriedade da Rosângela. O esposo dela, o Rubens, é quem trata as ovelhas que produzem o leite usado nos queijos. E é ele também o responsável por fazer o receptivo aos turistas que vão ao lugar viver uma experiência rural. E um dos momentos mais esperados aqui é esse. Não é fácil dar mamadeira para toda essa turminha, mas com o Rubens ajudando, fica mais fácil. Estou tomando jeito, está melhor agora. Vai passar da experiência. A ovelha criada no sistema tradicional, que não é ovelha de leite, os filhotes ficam com a mãe, né? E a gente, no terceiro dia, a gente tira o filhote da mãe, a gente deixa três dias para mamar bem o colostro, né? Para adquirir bastante imunidade. E no terceiro dia, a gente tira, porque daí a gente vai aproveitar o leite, daí a gente alimenta elas com leite de vaca. Então, esse é um diferencial, assim, que ela fica muito dócil. O instinto dela, ela vem te procurar porque ela quer comida, ela vem se alimentar, né? Se tu pegar uma ovelha que é criada a campo, o instinto dela é fugir. O contato direto com as ovelhas faz a gente se encantar. Quer ver, então, dar um colo para uma ovelhinha recém-nascida. Não tem como não se apaixonar. A ideia de diversificar a área de atuação tem sido aposta de muitas famílias do campo. E foi justamente isso que impulsionou os negócios desta família de rancho queimado. O que começou com o café colonial foi, aos poucos, ganhando mais atrativos. A família Koefer começou a oferecer aos visitantes a possibilidade de colher morango direto do pé. E por que não começar a produzir o próprio queijo de ovelha? No inverno quase não tem morango, a produção é baixa. Então, a gente procurou fazer uma coisa que pudesse ter um atrativo no inverno para esses turistas que sobem a serra. Já que não tem o morango, aí a ovelha preenche bem essa parte do turismo. E com as ovelhas sendo um diferencial para quem visita o café, a ideia foi aproveitar para produzir leite e começar a fazer queijos. E para isso, nada melhor do que contar com um bom rebanho. A ideia é uma ovelha dessa produzir em torno de 40 quilos de queijo por ano. O Leonardo começou oficialmente como queijeiro há cerca de um ano e é o criador do queijo taquaras. É um queijo que tem, os franceses falam terroir, né? Ele tem o terroir da nossa localidade, da nossa propriedade. Esse é o queijo taquaras, é um queijo autêntico. E no café colonial, repleto de delícias artesanais, esses produtos já caíram na graça do público. O olhar atento da dona Maria Angélica, mãe do Leonardo, garante o sabor diferenciado de cada um dos pratos. E no buffet, o incentivo para divulgar os produtos derivados das ovelhas. As pessoas gostam, eles dizem assim, nossa, mas é suave. Eu não sei se é uma coisa meio cultural ou o que é, que eles pensam que é uma coisa muito forte, que é um sabor muito aguçado, mas não, né? Quando eles provam, é muito suave. E olha só esse grupo que chegou por aqui numa excursão diretamente de Florianópolis. A gente aproveitou a oportunidade para oferecer uma provinha de doce de leite de ovelha. Tá aprovado? Tá aprovado. Então agora, quando vocês verem um doce de leite de ovelha no mercado... Deve ter vidrinho para ver, gente. E agora, você já sabe. Tudo que vem das ovelhas é delicioso, saudável e envolve a história de tantas famílias. Até para os pequenos produtores que não se encaixam, que não se encaixam no agro, mas o agro é isso. Não é aquele grande produtor só, mas como a agricultura familiar também é agro. E eu acho que cada vez que está crescendo mais, o pessoal está reconhecendo, está voltando para o campo e está investindo em qualidade de vida, que é na agricultura familiar. A criação de ovelhas vai dar inclusão social até o turismo rural, com tantos produtos derivados dessa atividade. Olá, seja bem-vindo, Tejão. Sim, sim, Tati, exatamente. A criação de ovelhas, a ovinocultura, fundamental no turismo rural, fundamental na consciência ambiental, produtos deliciosos, maravilhosos e, sem dúvida alguma, uma consciência social muito importante, que significa a cooperação, o agro e a saúde. Projetos como a Ovelha Azul, da Universidade Federal de Santa Catarina, com a ONG, permitindo um trabalho extraordinário de sustentabilidade, de saúde, através do desenvolvimento da ovinocultura. Uma atividade milenar, maravilhosa, espetacular, onde podemos levar as nossas crianças para um turismo rural extraordinário e para produtos únicos, maravilhosos e com muita inclusão social. É isso aí, Tati. Ovinocultura maravilhosa Santa Catarina. Obrigada, Tejão. Até a próxima. Por hoje é só, mas semana que vem tem mais. Como foi possível transformar Santa Catarina no maior produtor de ostras do país? Nós vamos te mostrar a rotina dos maricultores. Faça chuva, sol ou vento. Não tem tempo ruim para os fazendeiros do mar. Se você perdeu algum programa do agro, é só ir lá no ndplay.com.br. Tem também conteúdos exclusivos no nosso portal ndmais.com.br barra agro. Uma boa semana para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho